Bom, recentemente eu resolvi fazer uma conta nova no Anime Vanguardes, só pra, sei lá, enfim, testar a sorte mesmo, sabe? Aí eu pensei, mano, eu vou ter que... eu vou ter que ocupar, meu irmão, eu falei, ah, velho do céu, eu vou ter que farmar de novo esse jogo difícil pra caramba, inclusive. Gastei 15 reais numa conta aleatória aqui, meu filho, vagabundo! Inclusive não é algo que eu recomendo, tá bom? Você pode ser escamado, tu pode literalmente tomar no meio do seu... Tu pode ser banido, tu pode ser, enfim, eu tô fazendo praticamente um crime aqui, não me prenda policiais que tiverem nesse vídeo aqui, beleza? Enfim, eu paguei 15 reais numa conta aqui, rapaziada, porque eu pensei, mano, o que eu posso fazer de vídeo que seria interessante? Começar do zero absoluto e sofrer só pra fazer um vídeo testando a minha sorte? Inclusive eu disse, não comprem porcarias de conta no Roblox, que senão você vai tomar no meio do seu... E é literalmente isso que aconteceu. No anúncio tava literalmente, conta de 100 a 150 mil diamantes e de 130 a 140 RRs. E eu comprei pelos RR pra ver se eu pegava uma monarca nessa conta, e a merda da conta tem 43 RR. Ou seja, eu fui escamado pra caralho, mano. É, eu tô falando, cara, eu não compro essa merda não, filho. Mas antes de tudo eu gostaria de apresentar pra vocês a Flop Robux, que é uma das mais confiáveis lojas pra você comprar Robux. Eles têm até site, mano. Primeiramente você vai tá clicando nesse ícone aqui em cima, no maisinho. Logo depois você vai depositar o dinheiro que você tem pra você comprar Robux. Lembrando também que você vai ter que criar uma conta dentro do site. Aí depois que você fizer isso, você vai tá dando um pix lá pra você depositar o seu dinheiro. Você vai colocar seu usuário do Roblox aqui. E também a quantidade de Robux que você vai querer comprar. E aqui nessa área você vai tá colocando o meu cupom, que você vai tá ganhando desconto nas suas compras. E clicando aqui embaixo em avaliações, aqui você pode tá vendo as avaliações que foram dadas no site. E você também pode dar sua avaliação após você fazer uma compra. Flop Robux, link na descrição. Enfim, eu vou... Tenho 110 mil diamante aqui, cara. É a minha conta mesmo, rapaziada. Eu quero que se lasque. Deixa eu ver o que tanto essa conta tem, mano. Olha, tem um Speedwagon, tem uma Haroukarim. Mano, essa merda não tem nada. Se abusar foi o pá da cá com aquele... Com aquele negocinho lá, tá ligado? Aquele... Aquele negocinho. Pô, se bem que não. Se abusar é só deixar as contas na Infinity for Farm, mano, diamante, que nem os malucos. Não, o medo mesmo que eu vou descobrir como é que os caras pegam esses diamantes, fi. Olha só. Nossa, nem o modo de história completar, meu filho. Ok, mano. Tem literalmente 1140 a modo completa aqui, Deus amador. Deus amador. O cara... Enfim, né? É uma conta zerada, cara. É uma conta zerada com 110 mil diamante. Basicamente é isso, mano. Inclusive, nem skin tem. Não tem merda nenhuma. Essa conta é literalmente falida. Mas enfim, vamos lá. Será que eu pego uma Lucardi nessa conta aqui, mano? Cara, eu queria muito testar a minha sorte em outra conta, porque a minha eu tô... Enfim. Tá complicada a situação lá na minha conta principal. Daí eu pensei, será que se eu criar uma conta nova aqui, Zé? Será que dá bom? E cá estamos nós gastando 15 reais numa conta de anime vanguardas, mano. Ai, ai. Nem vou dizer como é que eu comprei, senão vai ter algum louco... Eu vou falar aqui logo no dia até mão. Não comprem, cara. Não vale a pena, tá ligado? Pra quê, mano? Pra quê? Pra quê? Eu sei que vai ter uns vagabundo que tem dinheiro aí e vai investir um bagulho. Vai comprar uma conta aí. Mas não comprem, mano. Não compra, tá ligado? Seu filho de uma égua. Ok, pegamos o Naruto, mano. Cara, essa conta aqui não tem nenhum mítico, então... Enfim. Vamos ver o que a gente pega com 110 mil diamantes, tá ligado? Outro Naruto, velho. Ah, vai tomar. Roblox, você odeia Roblox de merda? Ah, que merda? Ai, beleza. Vem o Shine ainda, mano. Vem o Shine, meu Deus do céu. Esse Roblox, esse anime Vanguard, eu dei minha conta, né, velho? Filha de uma égua! Filha de uma... Meu irmão, foi com quantos diamantes essa merda, velho? Ah, Nemus. Ah, Nemus. Caralho, velho. Caralho, velho. Ai, mano. Cara, isso me deu um ódio sincero aqui, velho. Sabe quando dá um aperto no coração assim, amigo? Na minha conta eu não pego uma merda dessa, cara. Ai, mano, que ódio, velho. Tô falando pra vocês, cara. O problema tá na minha conta, amigo. O problema tá na minha conta, mano. Vem um Alucard e o homem ainda vem Shine, mano. O problema tá na merda da minha conta. É isso. Mano. Véi. É inacreditável o negócio desse, cara. Irmão, agora eu vou gastar esses 10 mil diamantes na força do ódio aqui, cara. Tem nem um banner bom aqui, os três aqui, que não vale muito a pena. Mas dane-se, filho. Eu só tô no zódio aqui agora, meu irmão. Do céu, cara. Sua bicha. Aí, acabou o diamante. Aparentemente, não veio mais nenhum Alucard. Eu acho que ainda bem, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Cara, isso aqui é sacanagem, viu, mano? Que baita sacanagem, velho. Eu gastei uma caralhada de diamante na minha conta principal, mano. Aí eu venho numa conta de 15 pila, filho. Presto de três coxinhas. E pega a desgraça do Alucard, velho. Meu irmão, isso aqui me deixou nos ódios. Absurdo, velho. Olha o tanto de místico que veio, inclusive, mano. Nossa, olha isso. Mano, e veio o Shine, velho. O miserável ainda veio o Shine, mano. Meu Deus do céu, cara. Que ódio. Mano. Ai, caralho, velho. Que ódio, mano. Que ódio, rapaziada. Mano, na moral, velho. Olha isso, velho. Tem um time meta em, sei lá... Mano, oito minutos jogando isso aqui, velho. Oito minutos jogando essa conta aqui. Eu tenho praticamente um time meta. Tenho até raro o carinho. Se vir uma monarca aqui, eu vou pistolar de uma maneira louca, velho. Se vir monarca, aí eu pistolo de vez, mano. Aí eu vou coringar total aqui, filho. Olha, fortuna, cara. Fortuna de novo, meu filho. Na moral, rapaziada. Que cara... Que merda, viu? Mas que merda, mas que merda, mas que merda. Nossa, cara. Na minha conta principal, eu lutei. Eu lutei. Eu dei meu... Pra pegar essa merda. Mas não peguei. Ah, não. Esse jogo tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. Ah, velho. Não, 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 não. Cara, eu disse que talvez eu vá sortear a conta, rapaziada. Então, eu não vou dar um English Shine com monarca, não. Não, vai trabalhar, filho. Vai arrumar um emprego, ó. Toma, então. Aí, viu como eu sou louquinha? Ai, rapaziada do céu, mano. Que záudio que eu tô, cara. Que záudio, mano. Que záudio, tá ligado? Peguei a Lucard nessa conta baia aqui, mano. Ah, rapaziada. Nossa, eu tenho um design, mano. Abandonar minha conta principal, eu vim pra essa, moço. Eu fui cobrado, rapaziada. Eu peguei a Lucard com três raid. Aí, o jogo resolveu cobrar eu, velho. Ele resolveu... Não, eu vou falar... Eu vou acabar com a vida desse cara, velho. Aí, o jogo foi lá e não me deu a Lucard, não me deu passiva boa. Não me deu merda nenhuma. E aí, eu venho numa conta aleatória que tá com os luck zerados. Aí, foda-se. Manda uma Lucard pra essa merda. Vai tomar no... Agora, fica até meio difícil falar... Rapaziada, não compensa comprar conta. Aí, o cara vai lá e pegou a Lucard. O cara compra dez contas, filho. Até vem a merda da Lucard. Ah, mano. Ah, rapaziada. Mano, o que mais me indigna ainda é o bicho vir em Shine, mano. O bicho veio Shine, mano. O bicho veio Shine, mano. O bicho literalmente veio Shine, velho. Shine, meu Deus do céu. Shine. Cara, como é que é possível isso, velho? Como é que é possível uma merda dessa? Uma merda tamanha? Sim, meu amigo. Eu tinha que estar com uma facecam agora pra vocês verem... Como é que eu fiquei bolado, filho. Eu literalmente tinha que ter colocado uma facecam nesse vídeo. Por que o meu boneco tá deslizando aqui, mano? Oxe, cadê a animação de andando, hein, rapaz? Amor, é difícil de acreditar, né, mano? Hum, difícil de acreditar que essa merda de Alucard veio numa conta que eu provavelmente nem vou usar. Eu não sei se agora eu faço uma seriezinha nessa conta aqui, rapaziada. Na moral, pô, depois de pegar o Alucard, cara, eu fico até pensando nisso. Será que eu faço uma seriezinha assim, ó, o pandão assim, tá ligado? Pô, mano, acho que até que seria interessante, saca? Ai, velho. Mas no fim, acho que eu vou acabar doando essa conta, sorteando, sei lá. Eu não sei, vamos ver, vamos ver. Já vê que vocês gostam desse vídeo aqui? Eu acabei de começar uma seriezinha, rapaziada, nessa continha aqui. Tá zerada praticamente, né, dá pra fazer uma pá de coisa ainda nela. Mas se eu ver que esse vídeo não vai muito bem, eu ver que vocês nem ligam pra esse vídeo mesmo, aí eu falo... Aí eu só sorteio essa conta pra vocês e já era, saca? Ó, vou tacar Alucard aqui, mano. Nossa, o bicho dá um... Nossa, velho. Ai, que bosta, velho. Que bosta, viu? Que bosta. Bom, rapaziada, se eu for acabar sorteando essa conta aí pra vocês, vai sair aqui no meu Discord, nesse chatzinho bonitinho aqui, ó. É só você entrar no meu Discord aí, dá-lhe. Pegar os cargos que você quer também, enfim, e é isso, esperar. Tá, mas se eu não postar nada lá, aí eu vou ficar com a conta mesmo e vou fazer uma seriezinha pra vocês. Mas eu não sei ainda, rapaziada. Eu não decidi que eu vou fazer com essa conta ainda, se eu vou jogar nela, cara. Porque, mano... Cara, dá pra vender essa conta aqui, né, mano? Vai cienzinho no Pix! Saí doando pra vocês assim. Aí eu não vou ganhar dinheiro, pô. Ô, ô, nossa, velho. Pior que é mó stonks, né, velho? Eu pego a conta por 15, pego um Alucard e vendo por, sei lá, um 100 conto, mano. Nossa, aí eu sou stonk demais, né, velho? Pode falar. Meu irmão, vou tirar esse Alucard no upgrade máximo só pra ver como é que ele é, velho. Eu sei que ele tem algumas passivas aí, sei lá, no Evolve, pelo menos, que, sei lá, dá buff e, sei lá, parece que spawne inimigo também, sei lá. Mano, ele não parece ser ruim, tá ligado? Mas também não parece ser bom, é meio que isso. Nossa, ele é full away, meu filho. Caraca, mano. Caraca, mano. Carecas, mano. Olha aí, ele não tem tanto... Olha aí, ele não tem tanto dancinho, tá ligado? Mas, poxa, mano. Irmão, rapaziada, olha, olha, perdoa até pelos palavrões, mas, mano, eu tô indignado dessa porcaria ter vindo o Shine, velho. Mano, veio o Shine, velho. Um beijo, velho, o Shine, cara. Como é que é possível um negócio desse? Mano, isso aqui não faz sentido, rapaziada. Na moral, mano. Como é que eu luto tanto pra pegar um bicho desse e eu acabo pegando o bicho Shine, mano? Mas tá aí, né, rapaziada? Deixa o like que você quer no canal, hype esse vídeo aí, comenta aí o que você acha disso aqui, né, mano? Dessa situação aqui assim, né, velho? Eu luto pra pegar o bagulho na minha conta, mas não pego e pego numa conta aleatória, assim, randolona, velho. Mas, enfim, rapaziada, deixa esse vídeo por aqui. É nóis, tamo junto, falou, valeu e fui. Aliás, aquela monarca era fake. Vocês foram manipulados pelo Sukuna do Roblox.